Alô amigos, estamos de volta nesta sexta-feira com mais um Camisa 15, aqui pela TV Campus, canal 15 da NET, depois de um período de férias, durante o qual fomos substituídos pelo produtor Luiz Valério Seles, que esteve nos substituindo aqui no comando do programa. Para esta sexta-feira, nós vamos conversar com o Juliano Guimarães, que é professor de Educação Física e responsável pelo projeto Atlético Esporte Clube. Teremos também, na abertura do segundo bloco do programa, uma reportagem sobre a sequência de preparação do Inter de Santa Maria para a divisão de acesso de 2013, do gauchão de 2013, feita pelo repórter Guilherme Granês. E também, é claro, no final do programa, a nossa dica. Hoje temos um livro, que foi lançado agora há pouco, que conta a tragédia do Estádio Sarriá, em 1982, mais precisamente no dia 5 de julho, quando a seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo da Espanha, perdendo para a seleção da Itália pelo placar de Teresa II, quando, se recorda, o Brasil jogava pelo empate para passar a fase semifinal da competição. Juliano Guimarães, obrigado pela presença aqui. Agradeço o convite. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Você trabalha com categorias de base, né, nesse projeto Atlético Esporte Clube? Sim, foi um projeto que a gente deu início em 2011, numa ideia de trabalhar com escolinhas na cidade, né, a ideia era a gente botar essa meninada para trabalhar. Só que o professor Lucas Belo, que é nosso treinador hoje, me procurou dois meses depois do início do projeto, com a ideia de um campeonato estadual. A gente pensou bastante, porque tem muitas despesas, né, e acabamos metendo a cara aí e entrando no estadual de 2011 com duas categorias. Bem em base mesmo, a gente entrou com a Sub-11 e Sub-13 em 2011. Tivemos resultados bem importantes para o primeiro ano e, principalmente, andamos com as nossas próprias pernas, né, a gente não depende de ajuda de ninguém. A gente faz campanhas dentro do clube, rifas, risotos, os pais colaboram e a gente teve resultado importante. Fomos bem no campeonato? Não. Mas eu acho que a organização, terminar um ano, o primeiro ano de estadual sem dívidas, com um público de quase 100 crianças no primeiro ano, dentro do projeto, fez com que a gente seguisse 2012. Em 2012, entramos com três categorias, incluindo um Sub-17, com meninos maiores, né, e que foi a categoria de 2012 que teve o melhor resultado. Chegamos à semifinal do campeonato estadual. Para 2013, a gente deu um passo maior ainda que entrar com adultos, né, que é o Sub-20. E aí, vamos dizer, estamos na divulgação e agora correndo cada vez mais atrás de apoiadores para esse projeto, porque o custo cada vez aumenta mais. A gente tem muito mais categorias participando, mais viagens, mais transporte, mais inscrição, mais arbitragem. O custo cada vez aumenta mais, mas vamos embora, não vamos desistir, né? E a questão do patrocínio, né, Juliano, continua sendo uma dificuldade muito grande para esse tipo de esporte, não só para o futsal, mas também para o vôlei, né, para o basquete, para o rugby, para o futebol americano aqui em Santa Maria. A questão do patrocínio é difícil, né? A gente até foi atrás um pouco de conhecimento sobre as leis de incentivo ao esporte que existem no município, só que tivemos um problema em relação ao nosso clube, porque ele tem algumas dívidas, o clube, que é o que a gente usa, o CNPJ, tem algumas dívidas com a prefeitura que não permitem que a gente entre com o projeto. Em relação a apoiadores, a gente visita, visita, visita empresas e parece que o interesse em investir em esporte é cada vez menor. A gente não consegue entender por que esse motivo, né? A gente imagina, vamos colocar em cotas, uma cota mensal. Complicado, empresas grandes da cidade, né? A gente teve o apoio durante um ano e pouco de uma empresa que, por ser meu amigo, me ajudava, né? Não por ser um apoiador, muito mais pela amizade do que pelo apoio. Então, assim, a gente... Essa dificuldade em conseguir o patrocínio, como o senhor mesmo disse, é uma coisa que a gente não consegue explicar. O próprio rugby, que é uma coisa que está crescendo tanto, a gente conhece o time da universidade aqui, para camisetas, a gente não consegue colocar uma marca na camiseta, eles não conseguem uma marca na camiseta para potenciar um uniforme para eles. É muito complicado. Santa Maria ainda não colocou na cabeça que o esporte faz uma cidade crescer. E nós vamos ir com esse sub-20 para colocar um time adulto de novo nas cabeças de Santa Maria. Que tenhamos que tirar dinheiro do bolso, vamos tirar. Esse sub-20 é uma base de um time adulto. Santa Maria vai voltar a ter um time adulto. Pode apostar. Tá certo. E essa categoria sub-20 vai disputar o estadual, né? Estadual. E como é que é trabalhar com categorias diferentes, assim, de idade? Olha, esse ano a gente dividiu o trabalho de uma forma mais organizada, na seguinte forma. Até o ano passado, nós cruzávamos o escanteio e cabeçávamos na área, né? A gente era o organizador, era o treinador, era o apoiador, era quem buscava, juntamente com o professor Lucas, que éramos nós dois, mas o professor Bernardo não está mais com a gente. Esse ano a gente buscou diferente. Eu não estou mais na quadra agora. Eu sou o coordenador do projeto. A gente vai buscar a questão de patrocínio, eu vou, a questão de uniformes, camisetas de passeio, essas coisas todas, a parte de material, quem vai atrás disso sou eu. E o professor Lucas tem o trabalho somente de treinar. Ele é o treinador das equipes esse ano. A gente conseguiu mais três ou quatro profissionais de educação física, três certos, e mais um que está entrando com a gente, dois fisioterapeutas, uma nutricionista. Então a gente montou uma equipe melhor, porque a gente trabalhava treinamento, a gente trabalhava preparação física, a gente se preocupava com lesões, de deslocar atletas para médicos, fisioterapeutas, esse ano não, a coisa está organizada, cada um tem o seu papel. Ninguém dentro da quadra se preocupa se está faltando dinheiro para a gente viajar ou não. A preocupação é minha. Então assim, com essa divisão, trabalhar com um sub-11, um sub-13, vai estar mais específico naquilo ali. Sub-15, sub-17, também o professor vai conseguir trabalhar mais com aquilo ali. Essa diferença de idades, em alguns momentos atrapalha, porque com 20 nós estamos lidando com adultos, né? Pode olhar para a gente e dizer assim, não, não vou te obedecer, porque eles não ganham nada para estar lá. Eles estão ali por amor ao esporte. Mas graças a Deus, a forma como a gente vem trabalhando com eles, e esse sub-20 é uma base do 17 do ano passado, eles nos respeitam muito, nos tratam muito com uma amizade muito grande. E sabem que a gente está ali sem ter lucro nenhum. É um projeto que nós não temos lucro, bem pelo contrário, em alguns momentos ainda colocamos dinheiro próprio nosso no projeto para ele render. Então, eles nos respeitam muito e valorizam muito essa questão, né? Que nós estamos ali por amor ao esporte, por amor a Santa Maria, querendo que Santa Maria apareça de novo no topo, como teve na época de Job e outras equipes, após o Bom, alguns outros anos anteriores, a gente vai ter. Eles acreditam nisso junto com a gente. A gente organizou horários agora esse ano, pensando que alguns fazem faculdade, que alguns trabalham. Todo o trabalho é em cima do dia a dia deles. É organizando para eles poderem jogar. Então, existe diferença? A gente tem de nove anos a vinte, existe. Mas o respeito deles por nós é o mesmo. Acreditar que a gente está tentando melhor para eles, todos eles acreditam. E temos muito apoio de pais também. A gente tem uma comissão de pais, que na época dos risotos, como a gente chama lá, a gente faz risoto, faz feijoada, faz rifa, eles fazem isso, a gente não se preocupa com isso. Os pais, a gente tem um... A gente brinca o nosso Pelaipe lá, né? O nosso Pelaipe dentro, que é o Volney, que é um pai de aluno nosso, que está lá sem lucro nenhum para ele também, nos ajudando o tempo inteiro. E montamos uma comissão de pais que facilita essa ajuda para a gente, né? Porque é o que banca o Atlético hoje. São os risotos, as rifas e as mensalidades que a gente ganha, que a gente recebe de alguns meninos. Porque nós temos meninos carentes lá também, que não têm condições de pagar. E aí entra a parte solidária também do projeto, né? Todos têm direito a jogar lá, independente de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Essas subdivisões que participam do estadual são promovidas pela Federação Gaúcha de Futsal, né? Exatamente. Tem alguma denominação especial, assim, por exemplo, o Sub-20, tem alguma denominação especial ou é só a Sub-20? Sub-20. 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 Não é a taça de prata? Não, não, não. É bronze, nada. Comprar a Federação Gaúcha de Futsal, Sub-20, Sub-17 e assim vai. O técnico Lucas Bellis aqui conosco, assistindo o programa. Obrigado pela presença. Ele é responsável por todas as equipes. O Lucas, ele vai... As equipes do estadual são... São os resultados do trabalho dele. As escolinhas e os trabalhos dos menores, a gente vai colocar um pouco mais na mão dos estagiários até para não sobrecarregar ele, né? Porque até o ano passado ele trabalhava um dia, eu trabalhava o outro e a gente sentando e vendo isso, não adianta, o time tem que ter uma cara só. E mesmo a gente trabalhando junto, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Um trabalha mais específico isso, o outro trabalha mais específico aquilo. Então, não. Esse ano, os times, como foi o time de Sub-17 do ano passado, tinha a cara dele que era só ele que trabalhava, nós vamos fazer isso com todas as categorias do estadual. Todas. Todas terão o comando do Lucas dentro da quadra e quem manda é ele. Ninguém mete o B dele lá. Já as categorias mais de base que vão participar de campeonatos dentro da cidade ou até mesmo na região, vamos colocar estagiário, a gente está meio de olho em roda ali porque o nosso interesse neles é trabalhar uma base para subir para os times do estadual. Então, o comando das equipes é com o Lucas esse ano. Tá certo. E o Atlético Esporte Clube entra com a estrutura. Entra com a estrutura. Vamos dizer assim, a gente aluga, mesmo usando o nome Atlético, a gente usa pelo CNPJ, que a gente precisaria de uma empresa, a gente paga aluguel para o clube. Com desconto, com desconto. A gente paga 50% do valor da quadra para utilizar. Isso não nos ajuda tanto porque esse dinheiro poderia sobrar para outras coisas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que um clube pequeno, que não tem grande nome na cidade mais, como poderia ter alguns anos atrás, sobrevive através do aluguel do ginásio. O carro-chefe deles é o aluguel do ginásio. Então, a gente fez uma parceria. 50% de desconto, a gente paga para ele todo mês e utiliza o nome do clube, utiliza toda a estrutura. Quando a gente quer fazer eventos lá, a gente usa o salão de festas, cozinha e tudo mais. Essa parceria, acho que deu certo. Independente de custos, é uma parceria que deu certo. a gente tem um apoio muito grande do presidente. É um apaixonado para o futsal, o presidente seu Flávio, Ataíde. É um apaixonado para o futsal, graças a Deus, está sempre com a gente e o que ele pode nos ajudar, ele nos ajuda. Às vezes uma arbitragem, o clube vai lá e dá um dinheiro para a gente pagar a arbitragem, porque a arbitragem é um custo alto cada vez que vem jogar em casa. Então, é uma parceria que deu certo, graças a Deus. Esses jogos do estadual são ida e volta, né? Ida e volta. Ida e volta. Isso aí implica em despesas, de viagem e tal. Sim. Como é que vocês superam isso aí, através de promoções, risotos, etc? Exatamente. A gente faz promoções. Normalmente, no início, o dão a gente consegue arrecadar bastante dinheiro com promoções, né? E as promoções, e no dia da viagem, os alunos, os que têm condições, a gente faz uma divisão do valor do ônibus e eles pagam. Aqueles que não têm condições, a gente divide num montante com os outros. Mas todos eles aceitam muito bem isso, né? Eu acho que essa gurizada, o Atlético, eles já entraram no espírito de solidariedade também. Porque independente de eu ter dinheiro ou não, a gente vai dividir, vai aumentar para o outro menino. Ele paga. Os pais pagam sabendo que aquele menino é importante para a gente. É importante que ele esteja junto mesmo, ele não tendo condição financeira para estar trabalhando. E tem surgido nomes de destaque nas diversas categorias que têm interessado algumas outras equipes ou não? A gente, ano passado, a gente participou no Sub-17 e pegamos equipes de bastante nome no estado. Caso da Soeva, de Venanço Aires, brilhante de Pelotas. E numa das, até a gente comentou bastante com ele, um menino, uma das nossas idas a Venanço Aires, nós temos um camisa 10, nosso, que é o Bruno Reck, que chamou bastante a atenção dos dirigentes da Soeva lá em relação a ele. Só que a gente bloqueou um pouquinho para não atrapalhar, como era, tratava-se de um menino ainda, poderia atrapalhar até no andar do campeonato. Então a gente bloqueou um pouquinho, mas é uma vitrine. O campeonato estadual de futsal é uma vitrine. Esse ano, no Sub-20, a gente vai jogar com a CBF. A gente pode cair num grupo de uma CBF. Então não tem como não ser uma vitrine. É muito importante para esses meninos essa participação. Estão de olho. As equipes grandes estão de olho. Sem dúvida. Nós estamos conversando com o Juliano Guimarães, professor de Educação Física e responsável pelo projeto Atlético Esporte Clube de Futsal em suas diversas divisões. É o Camisa 15, aqui pela TV Campos, canal 15 da NET. Nós vamos ao tradicional intervalo. Voltamos em seguida com a segunda e última parte do programa. Tchau! 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 Se inscreva no canal Muito bem, estamos de volta com o Camisa 15 desta sexta-feira falando sobre futsal e suas diversas categorias do projeto do Atlético Esporte Clube cujo responsável Juliano Guimarães, professor de Educação Física está aqui conosco conversando justamente sobre este projeto estas participações em nível estadual nas suas diversas categorias do futsal Mas agora, antes de continuarmos a conversa com Juliano Guimarães nós vamos a uma matéria feita pelo repórter Guilherme Granês com o Internacional de Santa Maria sobre a sequência de preparação do Inter de Santa Maria para a divisão de acesso do Gauchão de 2013 agora na sequência O grupo do Inter-SM chegou à terceira semana de treinamentos desde o dia 4 de fevereiro, data que marcou o início das atividades o grupo vem realizando um trabalho duplo alternando treinamentos físicos e técnicos Está todo mundo se empenhando o máximo em todas as valências possíveis estamos fazendo um trabalho de complemento o professor Badico desde o primeiro e segundo dia foi implantada a bola para que eles condicionem o mais rápido possível nesse período que eles nos deram para trabalhar e a gente tem que se adaptar em situações paliativas para condicionar eles o mais rápido possível A forte carga de treinamentos não tem atrapalhado o rendimento do grupo que vem encarando as atividades de forma natural segundo o próprio comandante do Inter-SM Mas eu vi um grupo bem profissional um grupo que comprou a ideia daquilo que a gente quer para a competição é uma entrega muito grande temos muita coisa para fazer, muita coisa para corrigir mas o mais importante é que os jogadores estão conscientes daquilo que eu quero daquilo que é necessário para um campeonato como a Série B O Colorado iniciou os trabalhos no mês de fevereiro para evitar gastos como a folha salarial já no mês de janeiro No entanto, o começo tardio com relação a outros times da divisão de acesso não deve atrapalhar no rendimento da equipe Tempo é suficiente para deixar todo mundo 100% até o dia 17 de março? É suficiente, foram 43, 44 dias de preparação É um tempo hábil para se condicionar um atleta para que ele seja capacitado no dia 17 do 3 que é a nossa estreia A ideia de aliar o treinamento físico com o treinamento com bola serviu para a Badico começar a organizar o time titular O grupo enfrentou o time do 20º Batalhão de Infantaria Blindada no primeiro teste da pré-temporada e venceu por 4 a 0 Desde o primeiro trabalho que a gente fez com bola a gente começou a dar uma situação de jogo para a equipe dentro daquilo que a gente tem Eu sempre tenho dito que a gente não tem como definir um esquema sem conhecer as características dos jogadores mas a gente aos poucos vem conhecendo vem vendo como é que pode adaptar a equipe e hoje nós temos um esboço daquilo que eu quero mas com certeza necessitamos de alguns reforços ainda para que a gente possa pensar num acesso porque não adianta tu ter trabalho tu ter uma entrega porque a gente necessita de qualidade então nós ainda necessitamos de duas ou três peças de qualidade para realmente dar cor para a equipe Que posições seriam essas peças que faltam para compor o elenco? Eu preciso de um zagueiro, um rápido até porque os três zagueiros que a gente tem no grupo são umas características parecidas precisamos de um lateral esquerdo até porque nós já temos o Ronaldo e preciso de mais um meia de articulação O grupo do Inter-SM ainda deve passar por novos testes na pré-temporada O primeiro é contra a equipe amadora do Móveis Rode de Restinga Seca Na sequência, a equipe deve enfrentar um clube da Série A do Gauchão possivelmente o Santa Cruz Muito bem, obrigado ao repórter Guilherme Granês trazendo essa matéria sobre o Internacional de Santa Maria que se prepara, a exemplo do Rio Grandense para a divisão de acesso do Gauchão de 2013 já jogando amistosos, outros amistosos já agendados e que virão em seguida para que as equipes possam pegar o entrosamento pegar o entrosamento, testar jogadores enfim, nesta preparação importante para a divisão de acesso do Gauchão de 2013 Juliano Guimarães, responsável pelo projeto Atlético Esporte Clube professor de educação física, está aqui conosco nós vamos continuar a conversa com o Juliano e falarmos na questão de patrocínio eu pergunto para ti com relação à Prefeitura Municipal houve algum contato com a Prefeitura Municipal? como é que foi, Juliano? desde o início do nosso projeto quando a gente resolveu colocar no estadual a nossa busca em cima de apoio principalmente dos órgãos públicos como dá o caso da nossa Prefeitura a gente sempre teve essa procura e infelizmente a gente não há uma resposta da Prefeitura em relação a patrocínios o que é passado para a gente é que existe a lei de incentivo ao esporte que o município cadastra as equipes entra no Proesp e a gente tem que resgatar nas empresas só que nem toda instituição que participa a gente tem direito consegue organizar a documentação necessária para poder resgatar ônibus, transporte a gente representou Santa Maria no passado nos Jogos da Juventude fomos campeões na fase regional fomos campeões na fase estadual a gente teve que bancar o nosso próprio ônibus e nós não éramos atléticos no passado nós éramos Santa Maria isso é um pedido forte não só nosso como de todos os esportes a gente conhece pessoal que trabalha com voleibol pessoal que trabalha com basquete ou tira esse dinheiro do bolso ou de apoiadores ou a gente não segue adiante a Prefeitura não está vendo que a gente chega em qualquer cidade do estado com o nome Santa Maria nas costas representa Santa Maria a gente é Santa Maria hoje sub-20, sub-17 são as únicas equipes no estadual de Santa Maria sub-15 a gente tem mais uma que é nosso adversário em Santa Maria aqui mas sub-20, 17 somos nós nós somos Santa Maria fora atlético nós somos Santa Maria e infelizmente os órgãos públicos ainda não não entenderam essa necessidade de um apoio o transporte a gente joga com cidades com 20, 30 mil habitantes que os times chegam com transporte pago pela Prefeitura com o nome da Prefeitura numa van, num micro-ônibus num ônibus e aí? Santa Maria não tem condições disso na própria cabisa também às vezes com certeza então é um pedido forte uma coisa que a gente vem batendo na mesma técnica a gente não está pedindo dinheiro a gente está pedindo um apoio a gente pede apoio vou conseguir um ônibus para vocês a gente conseguir um ônibus para uma viagem daqui a Uruguaiana como a gente joga com o Uruguaianense é 1.500 reais é 1.500 reais que a gente deixa de tirar desses meninos que muitos dos pais tem pais carentes carentes que trabalham a semana toda para poder dar um dinheirinho para o filho viajar final de semana com a gente então não é o Juliano não é o Lucas não é o Atlético é essa meninada a gente está lidando com muitos meninos vou lhe dizer que esse ano a gente vai chegar perto da casa de 200 alunos perto de 200 alunos são 200 famílias né? então assim é muito importante a Prefeitura participar de qualquer forma com a gente de estar presente num jogo estadual a gente nunca viu na nossa casa a gente nunca viu agora nos últimos dias o secretário de esportes foi lá por ser meu amigo tenho certeza que não foi por ser da Prefeitura foi por ser meu amigo mas a gente não vê prefeito a gente não vê outras pessoas vamos dizer importante no caso da Prefeitura dentro do nosso clube nos apoiando era um apoio tão importante ver nosso prefeito lá dentro aplaudindo como muitas vezes pode ir no Inter seem Rio Grandeiro o Atlético hoje é um dos clubes que está representando Santa Maria com verba própria mas é um dos clubes que está representando Santa Maria e acho que a gente é pouco valorizado em relação a isso principalmente pela Prefeitura tá certo em 2012 Juliano foram 5 das 6 Sinais Possíveis e 3 títulos quais foram essas competições como é que foram essas conquistas, como é que foi o ano de 2012, foi o melhor ano até aqui, digamos assim, não? Em relação a resultados, com certeza. A gente, nas três categorias que nós fomos, o nosso sub-13 foi o que, vamos dizer assim, ele representou legal, mas não foi o que a gente imaginava. O nosso sub-15 começou muito bem, balançou um pouquinho durante o campeonato, infelizmente não foi adiante. O nosso sub-17 dentro do estadual foi fantástico. Infelizmente a gente teve um problema aqui no nosso ginásio, que uma equipe de fora veio, bagunçou, tivemos algumas suspensões, alguns atletas suspensos que não puderam viajar para os jogos da semifinal. Tivemos que puxar meninos de outras categorias para completar, e aí infelizmente a gente não foi adiante. Imaginávamos, se não o título, eles chegarem entre os três melhores do estado no sub-17. Ao final do estadual, retornamos a Santa Maria e temos o famoso cidadino, que é o campeonato de Santa Maria, e esse ano foi criado junto à Copa Santa Maria. O sub-17 nós fomos campeões nas duas categorias, nas duas competições, tanto o Taza Santa Maria como o cidadino. Tivemos título com o sub-13 na Taza Santa Maria, chegamos nas finais com o sub-13 no cidadino, com o sub-15 no cidadino. Então, resultado não está tendo, mas estamos chegando lá. Acho que é um detalhezinho, alguma coisa que a gente possa ainda ajustar para o título, mas finais, todas as competições que nós participamos em 2012, nós fomos para as finais. E isso é muito importante para nós. As campanhas, digamos, em nível municipal, vêm bem, né? Vêm bem. E a ideia é levar os atletas a conquistar títulos estaduais, né? É um sonho, né? É um sonho que, se Deus quiser, vai se tornar realidade. A gente imagina, pensa muito nisso, investe muito nisso, a gente vive isso o tempo inteiro, né? Então, a ideia é um título estadual. Vamos dizer, não vai ser com todas, mas que uma das nossas categorias chegue longe, a gente imagina muito. E estamos apostando muito forte em toda essa meninada aí. As categorias são trabalhadas em relação sub-15, sub-17, sub-20, né? No estadual, sub-15 é 7-20. No estadual? Isso. No municipal? No municipal, em todas as categorias. Em todas as categorias. O sub-20, ele entra no adulto, né? Ele joga na categoria adulto. Já é considerado adulto? Já, já é considerado adulto. Não existe a categoria sub-20 no municipal e a gente está até aguardando, não sabe se vai ser no primeiro semestre ou no segundo semestre, como foi ano passado. De qualquer forma, a gente participa. Se está no estadual ou não, que possa nos atrapalhar, a gente liga para a Liga Santa Maria e diz, ó, a gente não pode, final de semana, a gente não deixa de participar. Acho que é importante o Atlético estar presente nas competições municipais, até para motivar essa meninada de outros clubes, que é possível a gente entrar numa competição a nível estadual, que não é um bicho de sete cabeças, que a gente pode ir, que a gente pode participar. Então, a gente participa de tudo. Tudo que a gente convidar, a gente participa. Não tem aquela coisa de, ah, estamos jogando estadual, não vamos jogar o torneio. Não, a gente vai jogar. Acho que quanto mais jogos esses meninos tiverem, mais eles ganham a importância do evento e valorizam mais o trabalho, tanto de quem está organizando, como de quem está trabalhando com eles. Com relação ao 2013, qual é a programação estipulada, Juliano? A gente fez uma reunião agora no dia 18, lá no clube, para reunir todo mundo da nossa comunidade do Atlético. Dia 25 a gente retorna aos treinos com todas as categorias. Na segunda-feira a gente já retoma. Estamos aguardando o contato da federação, ela manda um contato agora início de março, já com as datas de reuniões, que já definem grupos e tudo mais, né? E vamos lá. Estamos só ansiosos aguardando o estadual, hein? Porque, é como a gente fala, uma forma bem grosseira de falar, é uma cachaça, né? A gente quer isso o tempo inteiro e busca isso e aguarda isso o tempo inteiro, né? Nas férias a gente fica, e aí, e aí, meninado, como é que vai começar isso de novo, né? É uma cachaça. A gente é muito apaixonado por isso e aguarda por isso o ano todo, né? Os jogos são disputados no ginásio do Atlético, né? São disputados no ginásio, na nossa casa, mas em algumas situações, até a gente estava conversando com o professor Lucas antes de chegar aqui, a gente poderia usar o ginásio municipal, né? Para maior capacidade de público. O ano passado a gente chegou a colocar 700 pessoas no nosso ginásio, que foi o público recorde, né? Não cabia, mas... É um excelente público, né? Não, é muito, muito bom. Só que, infelizmente, a gente não tem acesso aos ginásios municipais. Por motivo 1, por motivo 2, motivo 3, a gente foi pedir agora a ginásio para a gente trabalhar à noite com o Sub-20, que a maioria trabalha durante o dia. E a resposta está meio bagunçado aqui. A questão que utilizaram, infelizmente, para a tragédia, aquela, o Farrezão, ainda está tudo sem movimentar, está tudo da mesma forma. Mas os nossos jogos, os nossos treinamentos vão ser na nossa casa. Se a gente não pode contar com o município, nem mesmo em áreas para a gente trabalhar, vamos continuar com o nosso. A gente tem a nossa casinha lá. Não é um ginásio grande, é um ginásio com as medidas, limites que a federação autoriza, né? Mas está dando certo e vamos continuar lá. Está certo. Juliano, obrigado pela presença. Parabéns pelo trabalho. Eu agradeço a oportunidade. Parabéns por essa dedicação, né? Apesar de todos os problemas enfrentados, a falta de patrocínio, a falta de colaboração da Prefeitura Municipal, que não é só com vocês. A Prefeitura também não colabora com diversos esportes. de Santa Maria, o futebol profissional já não colabora. Imagina com um amador, né? É verdade. Então já é difícil. Mas parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Esperamos que continue rendendo frutos, que 2003 seja melhor que 2012, que foi o ano melhor até aqui, né? Se Deus quiser. Parabéns, obrigado pela presença. Muito obrigado. Um abraço a todo mundo. Obrigado também ao técnico Lucas Belo, que esteve aqui assistindo o programa, conosco no Camisa 15. Vamos ao livro. Atenção, vamos ao livro de hoje. A nossa dica de livro chama-se 1982, O Time que Perdeu a Copa e Conquistou o Mundo. Aqui o livro do Paulo Roberto Falcão. Brasil, 1982, O Time que Perdeu a Copa e Conquistou o Mundo. Ele faz uma radiografia do que foi o time de 1982, que perdeu no dia 5 de julho para a Itália por 3 a 2 e foi eliminado da Copa do Mundo da Espanha, mas conquistou o mundo pela categoria dos seus jogadores. Aqui ele faz uma radiografia do que foi aquele dia 5 de julho, o porquê da derrota. Houve todos os jogadores que participaram do elenco de 1982, com exceção daqueles que já faleceram, como o técnico de Lê Santana, o Sócrates também, quando o Falcão começou o livro, tinha falecido recentemente, não pôde dar o seu depoimento, mas os demais jogadores, todos deram o seu depoimento, cada um deu a sua versão para o que ocorreu em 1982. Muito bem, o nosso Camisa 15 vai ficando por aqui, nesta sexta-feira, onde conversamos com o Juliano Guimarães, professor de Educação Física, responsável pelo projeto Atlético Esporte Clube de Futsal. A produção foi do Luiz Valério Seles, que nos substituiu aqui, o qual agradeço publicamente durante as nossas férias, esteve aqui no comando do Camisa 15. Também obrigado a toda a nossa equipe técnica pela participação de hoje aqui no programa. Nós voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição do Camisa 15 aqui pela TV Campos. Um abraço, até lá.